Música 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 Que lindo, que lindo Música Música O que é isso? Não sei. Esse aí é o soldado antigo do DG. O que é isso? É exército, é veteranos do exército brasileiro. O que é isso? Que bonita! Que bonita! Olha lá, é bem mais, olha lá. É da polícia. É, é bem mais, agora a trufa de branco. É da polícia. Eu acho que isso vai passar na televisão, sabe? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Aí dá que aponta a futebol. É, é, é. A turma tá aqui. Ae! A senhaninha tá ali. É... É! Ale... Vamos lá. 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 Falei que o bombeiro é um soldado e você não está acreditando no mundo. Esses mosquetões são de guerra. Esses mosquetões são de guerra, eu acho. Eles não sabem mais. Cabeça. 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 Olha só que esse negócio tá brilho 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 Esse negócio tá brilho Esse negócio tá brilho Esse negócio tá brilho Esse é o cabrão dele, gente. É o cabrão dele, é o cabrão dele. 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 É o cabrão dele, é o cabrão dele, é o cabrão dele. É o cabrão dele, é o cabrão dele, é o cabrão dele, é o cabrão dele. Aqui já tá caminhando, né? É questão pequenininha. Você quer água? Espera aí, você não vai lá na cozinha pegar água, não? Já tá acabando, isso aí fica um pouquinho. A colégio da Lê, na garção de qualidade, no moçomestre do Márcio. A processão de E! A gente! Lindo! Olha que vamozou aqui. Vamo, vamo, vamo. Só virar, só virar. Obrigado. Ela tem o que está, que está o que está, que está o que está. Olha o que está o que está óis. Vai agarrar você, e o que está? Qual é o que está o que está a dizer? É o que está a restaurar? Olha que legal de fazer. 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 A enfermagem A enfermagem A esposa do Juninho A esposa do Juninho Com sala de vim, gente, e vim, gente. Os pés já doeu, gente. Quem ama vacina? Fica nesta, gente. É que o povo. Deu? Fica nesta, gente. Fica nesta, gente. Fica nesta, gente, ela é seu. Hahahaha! O que, você, o pai? Olha! Fica nesta, gente. Fica nesta, gente. Fica nesta, gente, não, minha filha. Obrigado. 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 Seria tipo de paintball mesmo, né? É... É software. Obrigado. 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 Bem, eu peguei dois artigos, meu filho. Muito ruim. Obrigado. 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 Meu amor, que eu estou filmando. A criação do mundo, Sté? Foi Deus que fez Foi Deus que fez Foi Deus que fez Foi Deus que fez Amém. Amém.